Chupa Brasil! A Alemanha passou, não foi fácil não, tomar de sete foi foda, agora a Holanda tá enterrando o caixão, ai 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 Brasil, ai 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 Brasil, tomamos ferro lascado, damos tudo entrovado, e a Dilma assumiu, ai 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 Brasil, ai 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 Brasil, tomamos ferro lascado, damos tudo entrovado, e a Dilma assumiu, nossos irmãos chegou, sem muita pretensão, agora estão na final, vão soar no mar, querem ser campeão, ai 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 Brasil, ai 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 Brasil, agora ficou as contas, quem segura a bronca, e a Dilma assumiu, ai 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 Brasil, ai 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 Brasil, agora ficou as contas, quem segura a bronca, e a Dilma assumiu, vai pra puta que pariu Brasil! Então Bicara E aí E aí E aí